Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no noplata A gente apaga mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, Marcos Boa, as pedras duras é isso, Pedro Rizzo Shimú, Babalu, um, dois, boom! Tem que ser tudo pro inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Júria Martai, Anderson Silva, Wanderlei Silva, vem que vem, mas vem na fé Chute, votos tem vida, Rukmar e Pelé A força vem do alto, pronto para o macaco, sem temor, sem medo O Moisés Veredo, tá conosco, é mais um crente Pra Rolio San, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente O ensinamento de unido não foi jogado ao Léo Brilhará para sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros Isso é a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então tô a popa A Celino, popó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia dos traíra Evidência viva, peso pesado, a Tilson Rodrigues Maguila Quem foi que fez com os gringos norte-americanos Chorada americana, aplicada por mão fula americana Mão que mostraram que aqui não tem só banana Gracie Klan, Royce Hickson, meu sosseiro Oceano, jiu-jitsu, não é kamikaze, mas também não tem nem morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem que citar, jacaré, pé de plano, Vitor, meu forte Fé em Deus, Jesus é rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Seja no Pride, Mac, UFC Nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você Saiba se defender O punho é importante, mas quem manda é a mente Só pode haver um então que seja você um Highlander sobrevivente Deus é por nós, abri o mar para passar os valentes Fecha a mão, cerra os dentes A luta principal não é contra a carne Satanás é seu real oponente Nosso povo mostrará o quanto é forte Quando quebrar os braços do tio Sanar, me lock Lute limpo, pois a vida tem regras Cuidado para não infligir Faça como fez Davi Se o gigante molinha se levantar Manda V, bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Ele Apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Entre na arena e não trema Apaga mas não bate, vá até o fim Apagar mas não bater, significa perseverança Não desistir do objetivo, significa ganhar da forma honesta Vencer as fraquezas, superar seus limites Não buscar atalhos, mas percorrer inteiro O ar do caminho até a glória Não desista, nunca, não se deixe destruir Não se entregue ao sistema como fazem por aí Entre na arena e não trema não, irmão Entre na arena e não trema não, irmão Lindo o tatame, vivo e desolado Nele só vence, quem tem Deus ao seu lado Jeová é comandante, você é soldado